Opa! Opa! Puxou um pouco aqui no qual! Será que fez esse? Opa! Opa! Gente, falta algo, pessoal! Nossa! Viram aí com quem vai ser o react de hoje? Isso mesmo! A primeira mulher aqui no nosso canal! E é ela, a Valkyrie, a esposa do Bem Wilson! Bora pro vídeo! Tá tendo pesca de praia! Tá tendo pesca de praia! O que será que vem aí? 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 Eita! Vem o Bruto! Vem o Bruta! Quem sou eu? Eu sou a Bruta! Eu sou a Bruta! Vem o 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 Bruta! Merece! Nossa, olha o grito. Opa! Eita! Não perde, não perde. Traz, vamos ver quem é. Vamos ver quem é. Eu sei que um tucunarinho não é. Não, um tucunarinho é o meu. Deve ser tucunaré. Nossa, ó. Uma farinha de bambu. Olha, adivinha quem é, pessoal. Quem é, pessoal? É quem? Cunha, sozinha. Eita! Ai, vai ficar pulinho não, hein. Eita! Olha aqui, que brutão, pessoal. Olha que lindo. Bagre. Misericórdia, obrigada, senhor. Obrigada. Vamos tirar o bagre. Está abrindo a pescaria com esse belo bruto. Caramba! Que bruto. Vamos tirar aqui. Bagre. Será que vocês estão me vendo direito aí, pessoal? Moça, velho. Fala pra mim. Tira, tira. Ai, meu Deus. Uh! Misericórdia! Calma! Calma! Nossa, mãe. Que alegria, meu Deus. Pegar um brutão desse. Escapuliu, pessoal. Escapuliu, né? Saiu. Olha o brutão, pessoal. Ui, calma. Calma. Olha que lindo. Olha que bonito. Gordo. Olha que bruto. Olha a barriga dele pra baixo. Próximo. Vídeo. Uh! Olha lá. Nossa, olha onde ela está. Em cima do barranco da praia. Lindo. Amor, foi lá ver os espinhais dele. O que está vindo? Olha a distância que esse peixe vai voar. Olha. 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 Pensa num arremesso. Pensa não, bichinho. Olha ele vindo aí, ó. Bacrão-bandeira. Nossa, o primeiro peixe do dia. Caramba. Ele virou uma milanesa um pouquinho, né? Que ele veio pela areia. Vou tirar ele aqui, tô muito cuidado. É, ele é todo cheio de... Tudo fura nesse bicho. Tudo fura, mano. Tem que ter muito, muito... Os lados atrás... Ui, que agulhinha. Vamos esperar ele um pouquinho, se acalmar. Vai. Ai, que agulhinha. Olha como ele pita, ó. Eu tenho medo assim, também. Ai, Jesus. Que medo de tirar esse peixe. Calma. Eu não disse que com a mão, tô aqui, ó. Ui. Bota ele no chão e... Roda a barriguinha dele pra cima. Segura aqui. Uma barriguinha. Que fofo. E foi. Olha lá, foi. Putinho. Foi. A milanesa já. Ixi, que tal. Próximo. Próximo, na verdade. Pegar cedo. Traz. Traz. É um bagre bruto? É um bagre bruto? É um bruto? É bruto, hein? É bruto. Fica vindo aqui toda hora, essa brilhosa. Uia? Aí sim. A vara dela é rosa. Que bonito. Eu acho que é rosa. Tô meio cega. Olha. Eu seguro e você tira. Ó, ele falou. Eu seguro, você tira. Por quê? Porque esse peixe é perigoso, né? Não, eu vou aprender a tirar. Ó, pega a visão. Segura aqui? Eu vou aprender a tirar. Hã? Eu vou aprender a tirar. Aí sim. Ah. Você leva a mão mais cedo. Aí sim. As pernas da cabeça? É. Ó, gosta sim. Aí. Nossa. Isso aqui de... Por isso mesmo que não me dera é guerreira da pesca, ó. É guerreira. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. E olha que no vídeo anterior ela tinha medo. E olha agora. É panela. É, é assim que se faz. Isso aqui eu posso limpar porque vai pra panela. Aí, ó. Bonito. Bonito, ó. Aí. Ó, ó. Ó o barulho que ninguém faz, ó. Mano, para. Ó o barulho que ele faz. Ai. Mano, nem parece um peixe. O que parece esse barulho? Ai, que horror. Braço. Tô gritando. Vamos ver quem vem aí, hein? Pesca bruta. Essa aí é bruta, hein? Olha, só na varinha de bambu. Ali nessa... Que lava? Não faz você? Puxa devagar, que aí também é bruta, não falei? Pela puxada. Viu? Essa aí é bruta, hein? Eu tô falando. É bruta. Que bonitinha. Olha que bonitinha. A tilapia. A tilapia. A tilapia. Olha aqui. Esse sim é do tamanho do meu. Fico narinho. Olha. Aí eu vou soltar a bichinha. Olha o jeito que ela pega. Ela fica assim. Ela para e faz assim. Olha o peixe. Hum. Bonitinho. Agora sim, próximo. Papai, é para comer o peinão e o espinho. Olha. A carne e o peixe. Comida. Vamos ver se ficou bom. Ficou bom? Ficou uma delícia. Ficou bom? Hum. Poxa. Hum. Põe umzinho aí. Obrigada. Isso aqui é o quê? Ficou bom. Isso aí é salada na canela. Eu gostei. Próximo vídeo. Gostei do peixe. Ficou bom? Obrigada, viu? Eu aqui e aqui, pessoal. Eu gostei. Vamos ver quem vem. Torcida de Pazarinho. Pazarinho sempre torce pela pescaria. Vamos prestar atenção se os Pazarinho torcem também. Eita. Veio. Eita. Calma, vai bater aqui em mim. Eita. Bateu aqui. Calma, calma. Não, mas fica bonito. Uia. Boa. Agora é essa? Boa. Que grandona. Olha aqui, pessoal. Mais uma. Olha que bruta. Olha que grandona. Essa aqui. Essa aqui, eu vou levar. Vou preparar ela. Que bonitinha. Para a gente fazer o papazinho. Olha que lindo. Top, hein? Isso é o mate lá da bruta. Vamos. Vamos lá. Eita, eita. Nossa. Se jogou, não? Ui. Ah, maculha. Ah. Ui. Olha como que ela vai. Olha como que ela vai. Essa é a Guerreira da Pesca. Assim mesmo. Faz jus aos homens que estão na camiseta dela. É guerreira e é bruta. Ui. Igualzinha a outra. Vamos que vamos. Bora, mamães. Então, esse foi o vídeo. Essa foi a Guerreira da Pesca. Como vocês viram, ela realmente é a Guerreira da Pesca. Não tem nem o que falar sobre ela, né? Uma pescadora incrível. Raiz também. Igualzinha o premisso. Aquela lá que vai em cima, cai dentro. É isso mesmo. Valkyria, Guerreira da Pesca. Depois dá uma olhada lá nos vídeos dela que você vai ver como são tops. Muito obrigada a você que ficou até aqui. Deixa um like aí. Fala pra mim qual o vídeo dela que você mais gosta. E obrigado, Valkyria, por ter aceitado com que eu reagisse aos seus vídeos. São realmente incríveis. Muito obrigada e falou.